Gente, bem-vindos a mais um vídeo e o YouHouseEyes, ele tá bem diferente, agora ele tá revelando os cavalos antes do evento, isso daqui é uma maravilha, tô começando 2024 de uma maneira legal, porque gente, a gente fica muito curioso, né? Então bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, já vai deixando like, se inscrever no canal, porque gente, eles revelaram os 3 cavalos de evento do Valentine's Day, ou seja, dos dias dos namorados aqui no YouHouseEyes, sigam a gente lá nas outras redes sociais, eu tô de olho em vocês, tá? É o seguinte, no vídeo passado, eu tinha chutado, assim, né? Eu tenho várias teorias bem doidas que faziam sentido, né? E a gente acertou 2 dos cavalos que vão vir aqui como cavalo de evento do Valentine's Day, só que a gente errou 1, qual eram esses cavalos? A gente acreditava, na verdade eu acreditava, né? Que ia vir o Clydesdale, o Puro Sangue e o Quarto de Milha, né? O Quarto de Horses, mas só vai vir o Puro Sangue e o Quarto de Horses daqueles que a gente juntou, porque infelizmente, meus amigos e minhas amigas, o Clydesdale não vai ser um cavalo do evento do dia dos namorados, não, eu acharia muito fofo, eu acharia muito fofo o Clydesdale, né? Não só eu, tá? Mas as youtubers que gravam vídeo de Iceland, que a maioria é estrangeira, né? Elas também pensavam que ia vir o Clydesdale, porque o último evento que ele veio, como eu falei no outro vídeo, quem não viu, vai lá ver, era o Clydesdale. Ele nunca mais tinha aparecido em nenhum evento, mas o cavalo que vai vir no lugar dele, né? Que a gente pensava, vai ser o árabe. Sim, gente, eu tô feliz, mas também tô triste, porque eu queria um Clydesdale, mas vai vir um árabe, né? Todo mundo gosta de um árabe também, um árabe, os cavalos preferidos de todo mundo é o árabe, Friesen e Pesheron. Então, quem vai vir é o nosso querido árabe, como cavalo de evento, o Puro Sangue, a gente acertou no Puro Sangue, e também a gente acertou no Quarto de Milha, tá? Vai ser esses três cavalos que vai vir no evento do dia dos namorados. Mas eles não falaram nada de pelagem, nem de como eles vão ser, nada, eles simplesmente colocaram isso lá e pronto, tá? Eu tô muito feliz que agora eles estão mudando, sabe? Em 2024 começou agora eles falando os cavalos que provavelmente vão vir, dando spoiler pra gente. Isso daí é uma coisa muito legal, que todos os jogos eram pra ter isso, porque deixa o público, né? Deixa o jogador mais interessado, mais ansioso pra ver como vai ser essa raça, ou como vai ser esses cavalos do evento, entendeu? Então é isso, foi um vídeo simples, só pra avisar pra vocês que a gente quase acertou, aquela minha teoria quase tava dando certo, tá? Eu acho que tem uma grande chance do Claudius Dale, então, que ele não veio aqui no dia dos namorados, provavelmente ele vai vir no evento de primavera. Porque vocês sabem que depois do evento de Valentino Day, tem o evento de primavera pra depois ser o evento de verão. Então tem uma grande chance, assim, né? De ele vir no evento de primavera. Eu tô passando pra ele vir no evento de primavera e ser muito bonitinho. Mas vai ser o árabe puro sangue e o quarto é horse, gente. E eu espero que esse evento seja legal, não seja... Meu Deus, deu uma travada muito louca agora. Não seja chato nem nada, né? Muita gente aí já tá ansioso pro evento, tá? Muita gente no outro vídeo também, se mudando, falaram que o Claudius Dale tinha aparecido no evento de Halloween. Mas eles eram fantasmas, sabe, gente? Ele era, tipo, uma segunda opção, uma quarta opção de cavalo de evento. Porque não era o oficial. O oficial de troca, na verdade, o que só conseguia em trocas... Assim, só conseguia também em trocas, né? Era o... Mustang, o Mandaluz e o Frizzion, tá? Os cavalos fantasma, que tinham aquelas ideias de fantasma, Era um extra que eles colocaram. Na mesma coisa, eram os cavalos renas, cervos, né? Os cavalos cervos de Natal, que também tinham o Claudius Dale, Mas era uma... Uma... Segunda opçãozinha, uma quarta opção. Então, eram os cavalos extras. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo simplesinho, só pra avisar pra vocês os novos cavalos, né? De evento. Confirmar que a gente quase acertou. A gente quase acertou dois. Só faltou o Claudius Dale. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Já deixa o like, se inscreva no canal. Beijos, abraços e fui, fui, gente! Tchauzinho!